Então vamos lá pessoal, tô aqui eu, no meu Hewie, num belo dia de verão, curtindo uma praia, aí os meus door gunners aqui, beleza? E o que que acontece? Aí infelizmente a gente perde o motor. Qual que é o primeiro efeito? A gente vai perder a velocidade do rotor, ó. Até vou dar um pausa aqui, ó. Então, tem o alarme, né? RPM limit. E aqui, ó, a velocidade do motor, que é a de fora, né? Ponteiro maior, e a velocidade do rotor, ó, a de dentro. Tá vendo? Eu tenho que ficar nessa faixa verde aqui, ó, pro rotor funcionar. Só que o rotor perdeu, né? Perdeu a velocidade porque eu não tenho mais o motor tocando o rotor. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o coletivo. Então eu vou tentar tirar o coletivo aqui. O Hewie tem uma tendência horrível de empinar pra frente, ó. Só que agora aconteceu outro problema. O rotor...